Alô gatinhas do meu Brasil, eu não consigo esquecer de vocês Bom de Lua Rocha Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrever cartas, eu já escrevi Mazar recados, também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Ser quem amo Não voltar Se você quis só me dar o castigo Já chega, meu amor Pode voltar Escrever cartas, eu já escrevi Mazar recados, também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão A solidão vai acabar comigo Se quem amo Não voltar Se você quis só me dar o castigo Se você quis só me dar o castigo Já chega, meu amor Pode voltar Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me dar o castigo Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Sinto que há em meu peito Algo a explodir Nessa mulher em mim Onde dou a rocha Explodindo de amor Em meu coração Os amores vêm e vão Quando pude escolher Me cansei de perder Não vai ser sempre assim Assim Não sou tão forte assim Assim Alguém vou encontrar E assim sem esperar A mulher em mim Vai então pedir Me fala de amor Me faz ser feliz Porque assim que eu sou Eu preciso dizer Que a mulher em mim Que a mulher em mim Precisa De um homem Que é você Quando o mundo for demais A lua fria e o sol Foraz Se quiser se esconder Se quiser se esconder Eu escondo você Não vai ser sempre assim Assim Não sou tão forte assim Assim Alguém vou encontrar Alguém vou encontrar E assim sem esperar A mulher em mim Vai então pedir Me fala de amor Me faz ser feliz Porque assim que eu sou Eu preciso dizer Que a mulher em mim Precisa De um homem Que é você Que a mulher em mim Precisa De um homem Que é você 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 e eu O sol e a lua Bonde do arrocha Falando de amor Que bonito Eu e minha namorada Sinto o brilho Desse amor Eu e minha namorada Que pena que pensei Que era feliz Por um instante O sonho acabou Em um minuto Não foi bastante Que bonito Sinto o sol e a lua Sinto o brilho Sinto o brilho Sinto o brilho Que pena que pensei Que pena que pensei Que era feliz Por um instante O sonho acabou Em um minuto Não foi bastante Que pena que pensei Que pena que pensei Que era feliz Que era feliz Eu não posso mais ficar sem ela Preciso do seu amor Sou louco por ela Ponte do arrocha O que vou fazer da minha vida Se ela não voltar Vou morrer a cada dia um pouco Nesta angústia de esperar Esse pranto que cai dos meus olhos Vem do coração e cegão E tem um gosto tão amado Da solidão Vai demais a falta do seu beijo Em cada novo amanhecer E o meu corpo louco de desejo Tão carente de prazer Tentei me encontrar noutros braços Mas não consigo Meu Deus, a minha vida sem ela Não tem sentido Eu não posso mais Ficar sem ela Preciso do seu amor Sou louco por ela Por mais que eu tente esquecer Meu coração não quer Eu não vou mais conseguir viver Sem essa mulher O que vou fazer da minha vida Se ela não voltar Vou morrer a cada dia um pouco Nesta angústia de esperar Esse pranto que cai dos meus olhos Vem do coração e cegão E tem um gosto tão amargo Da solidão Faz demais a falta do seu beijo Em cada novo amanhecer E o meu corpo louco de desejo Tão carente de prazer Tentei me encontrar noutros braços Mas não consigo Meu Deus, a minha vida sem ela Não tem sentido Eu não faço mais Eu não faço mais Ficar sem ela Ficar sem ela Preciso do seu amor Sou louco por ela Por mais que eu tente esquecer Meu coração não quer Eu não vou mais conseguir viver Sem essa mulher Eu não vou mais conseguir viver Sem essa mulher Eu não vou mais conseguir viver Sem essa mulher Eu não vou mais conseguir viver Sem essa mulher Era uma tarde tão linda de sol Enquanto aqui dentro do meu peito Uma nuvem negra Me trazia surigão Bonde do Arrocha Falando de amor Falando de amor Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste E um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos são pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu as palavras Carinho seu ninho Não existiu Não existiu Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa Que a vida oferece E a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu não esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome Nem seu nome eu sei dizer Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio e pra onde ela vai De onde ela veio e pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Não sei dizer Não sei dizer Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso Com um sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos são pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu as palavras Carinho seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa Que a vida oferece E a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio e pra onde ela vai De onde ela veio e pra onde ela vai Não sei dizer Se ela voltar a ligar Não deixa ela saber Que eu estou chorando Bom de Lua Rocha A mais amada do Brasil Se ela ligar outra vez Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Inventa uma história Qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir E voltar a ligar E voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Não quero falar com ela Entre eu e ela está tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Não quero falar com ela Não quero falar com ela Esse amor por ela está me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não quero falar com ela Não quero falar com ela Entre eu e ela está tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela está me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não quero falar com ela Entre eu e ela está tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela está me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Olá princesas do meu Brasil Como eu queria arrochar com todas vocês Com o bonde do Arrocha A mais amada do Brasil Ao te ver Pela primeira vez Eu trimi todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar meigo De menina Me fez nascer no peito Essa paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos dos meus Que vontade louca que eu tenho De treinar comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Dos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva A mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos dos meus Que vontade louca Que vontade louca que eu tenho De treinar comigo De treinar comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Dos meus sonhos Quero te ver Princesa A deusa A deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva A mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva A mau tempo Pra poder um pouco te ver A deusa dos meus pensamentos A deusa dos meus pensamentos A deusa dos meus pensamentos Meu grande amor Foi embora para sempre Chorando eu fiquei desesperado Ela foi levando minha paz Deixando um coração apaixonado Ela foi levando minha paz Deixando um coração apaixonado Ela não sabe Que a tristeza me consome Pois sem ela eu sou quase ninguém Embora sei que ela ama outro homem Para mim Ela foi um grande bem Embora sei que ela ama outro homem Para mim Ela foi um grande bem Choro sozinho Em meu apartamento De saudade da mulher Que já foi minha Me desprezou Me deixando no tormento Partiu levando A felicidade minha Me desprezou Me deixando no tormento Partiu levando A felicidade minha Ela não sabe Ela não sabe Que a tristeza me consome Pois sem ela eu sou quase ninguém Embora sei que ela ama outro homem Para mim Ela foi um grande bem Embora sei que ela ama outro homem Para mim Ela foi um grande bem Choro sozinho Em meu apartamento De saudade da mulher Que já foi minha Me desprezou Me deixando no tormento Partiu levando A felicidade minha Me desprezou Me deixando no tormento Partiu levando A felicidade minha Me desprezou Me deixando no tormento Partiu levando A felicidade minha Daí sucesso apaixonado Do Carlos Ney Pra todo o Brasil Essa é pra todos os ciganos Do Brasil Simbora Eu sou o homem mais apaixonado Não tem outro Não tem outro mais apaixonado Assim A tristeza caminha ao meu lado Desde quando meu amor deixou de mim Queria tanto ser feliz com ela Mas de presente ela me deu a traição Hoje ela vive com o outro ao seu lado Ferindo meu pobre coração Eu já não tenho força pra chorar Quando me lembro que ela me deixou sozinho Meu Deus do céu me ajuda a conformar Viver sem ela é tão triste para mim A minha vida é muito complicada Nesta estrada cheia de espinho Eu me comparo como um pássaro sem rumo Voando a espaço além do meu ninho Eu me comparo como um pássaro sem rumo Voando a espaço além do meu ninho Ei, paixão, sucesso com o Carlos Ney O cantor apaixonado pra todo o Brasil Simbora Eu sou o homem mais apaixonado Não existe outro mais que eu A tristeza anda sempre ao meu lado Depois que você me esqueceu Tenho chorado, não escondo a verdade Mil razões tenho pra ser triste assim As minhas lágrimas é a dor da saudade Da mulher que já esqueceu de mim As minhas lágrimas é a dor da saudade Da mulher que já esqueceu de mim Alô, bom Jesus da Lapa Aquele abraço especial do Carlos Ney Barra do Rio Grande, Chique Chique Central, Rio Verde e Itaguaçu Aquele abraço especial E pra galera do Rio Grande do Norte Eu mando esta canção Pra você que gosta da música romântica brasileira Aquele corpo moreno Que vi passando ali Tem gosto de muita saudade Que um dia eu pude sentir Oh, linda menina Oh, linda fofinha Oh, linda menina Oh, linda fofinha Sei da distância que nos separa Mas nem isso faz te esquecer Peço que não se esqueça de mim Porque um dia eu vou lá e te ver Oh, linda menina Oh, linda fofinha Oh, linda menina Oh, linda fofinha Oh, linda fofinha Recorda o seu corpo lindo Seu modo simples de ser Seu modo simples de ser Oh, linda fofinha Oh, linda fofinha Oh, linda menina Oh, linda fofinha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E quando esta chance chegar Eu vou me almoçar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos É isso aí, se você quiser Levar Cristiano Neves em qualquer lugar do Brasil Disque 11-3361-8099 Era um rapaz, olhos claros bem azul Cantava-se com a caipa em sua mão Ouça, sua linda canção Vai nos tristes no chão E caminha sozinho Ouça, sua linda canção Mas os tristes no ar É assim que perde a mão Toca, 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 só pra mim Era um rapaz, olhos claros bem azul Andava-se com a caipa em sua mão Ouça, sua linda canção Ouça, sua linda canção Olhos tristes no chão E caminha sozinho Ouça, sua linda canção 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 É assim que perde a mão Toca, toca, só pra mim Ouça, sua linda canção Olhe mais triste no chão E caminha sozinho Ouça, sua banhinha canta Mostra as bris, bris no ar É assim que pede amor Se for embora agora vou dizer que é covardia Se caminhar o dia, se caminhar o dia Mas se for embora agora vou dizer que é covardia Se caminhar o dia, se caminhar o dia Se caminhar o dia, se caminhar o dia Se caminhar o dia, se caminhar o dia Mas se for embora agora vou dizer que é covardia Se caminhar o dia, se caminhar o dia Se caminhar o dia, se caminhar o dia Se caminhar o dia, se caminhar o dia Simbora, simbora galera Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber Eu quero é comer água até o amanhecer Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber Eu quero é comer água até o amanhecer É galera, comer água é Quem eu quero não me quer, quem me quer mandar embora Só por causa disso eu vou beber cachaça agora Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber Eu quero é comer água até o amanhecer Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber Eu quero é comer água até o amanhecer Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber Eu quero é comer água até o amanhecer Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber Eu quero é comer água até o amanhecer Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber cachaça agora Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber cachaça agora Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber cachaça agora Agora simbora, que hoje eu vou beber cachaça agora Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber Eu quero é comer água até o amanhecer Eu quero é comer água até o amanhecer Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber Eu quero é comer água até o amanhecer Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só o desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa E dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenha um trauma nessa vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor E aí E aí E aí Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só o desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa E dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenha um trauma nessa vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Não se esqueças meu amor E quem mais te amou E quem mais te amou fui eu Sempre foi o seu calor E minha alma aqueceu E num sonho para dois Viveremos a cantar A cantar O amor Bianca Nos teus braços sem querer Quase sempre vou parar Não consigo te esquecer Ó Bianca Vem sonhar Que eu te quero Meu amor Vem trazer-me o teu calor Vem viver Pra mim Bianca Vem querida Minha vida Vem depressa eu Que eu te espero Que eu te quero Com paixão Oh 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 nenhum Vai te fazer feliz Oh nenhum É tudo aquilo que eu fiz Para mim Tu és a felicidade E sem ti eu vou morrer de saudade Vem amor Oh 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 Vem amor Por favor Oh 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 Vem pra mim Vem viver Pra mim Bianca Pra mim Bianca Pra mim Bianca Pra mim Bianca Bianca Pra mim Obrigado.